Chama no abração a senhora A noite o carro tá luzindo, parecendo fera Voando pra chuva em cabina, sobe em anguera Já estou vendo a longe linda desse ribeirão Tanto iluminada desde o céu no chão Da noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como paz na estrada, os pneus no chão Operava em Uberlândia, já deixei pra trás Em Itubiara, entrando em Goiás Quase que eu decoro feito no avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Se me chamar com dez dentes pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão E o motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo e está chegando o dia Mas se equivaleu a pena toda a correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela manovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Oh, cantrei bom demais da cola Oh, cantrei bom demais da cola Tchau